Fala, meu povo! Como é que você está, meu gente? Tudo bem com vocês? Max, aqui para mais um vídeo. Minha gente, ó, aquele nosso vídeo de dica lá para deixar a casa bonita, assim, que foi um sucesso. Então, muita gente comentou lá no YouTube e aqui no Instagram também, pediu, Max, mostra as costinhas de vocês detalhadamente, como foi feita, as medidas, quanto foi, se tem um jeito de fazer mais barato, dá essa dica para a gente aí, porque a gente achou tão bonita as cortinas, a gente quer fazer e quer saber se é acessível. Então, nesse vídeo de hoje, vou mostrar para vocês as nossas cortinas, medidas, tecido que nós usávamos e, tipo assim, cortina, gente, na casa dá todo aquele diferencial. É praticamente... Cheguei, meu povo! Vou cortar na bicha aqui. Cheguei, 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 cheguei. Essa cara, bicha. Oi, bicha. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Esse vídeo aqui da cortina, obrigado lá por aquele vídeo da dicas, entendeu? Foi bastante visualizado, tá? Bastante comentários. Então, ó, a gente resolveu gravar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, minha gente, vou mostrar para vocês a cortina aqui e vou dizer para vocês valores, tudo de onde foi feito a Suzy Decor, já vou dizer que foi lá na Suzy Decor e dicas de como deixar mais barato ainda. Então, simbora para o vídeo. E aqui hoje, o povo fica perguntando, cadê esse bica? Tá aqui, gente. É Bucky, gente. Tá aqui, essa coisa aqui, ó. Desaforado, eu vou te meter a mão na fuça, garoto. Aqui, ó, para você aqui, ó. Essa tua fuça. Ei, Jesus. O que é desaforado? É, gente, não dá mole para o mar. Você é desaforado, minha gente. Ó, então vamos lá, minha gente. A nossa cortina aqui, gente, cortina hoje em dia na casa, valeu isso. Mas parece aí, gente. Cortina, no caso, na casa, apartamento, é praticamente a roupa da casa, né? É isso aí. É aquilo que embeleza. É um detalhe que dá uma decoração na casa, né? Que dá aquele tchan na casa. E, tipo assim, dá todo o diferencial. E, tipo assim, cortina sob medida, gente, não tem igual. É o caimento perfeito, tá vendo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês direitinho. O chão, tá vendo? Ela não fica aquela coisa caindo pelo chão. É feita para o seu local. Então, é tudo sob medida, né? Ó, e, tipo assim, fica super lindo o local todinho, assim. Bem bonito mesmo. Então, vamos lá. Ó, a gente fez essa cortina onde, bicha? Lá na Suzy Decor, tá? Robson. Aquele abraço, viu, meu amigo? Já passando no Instagram da loja. Estamos com saudade, vou marcar aquele café, hein? Já passando no Instagram da loja aí. Então, o que a gente fizemos aqui? Primeiramente de tudo, a gente queria privacidade no quarto para deixar bem escuro. Então, antes da cortina, a gente fez o quê? Colocamos esse negócio chamado envelopamento. Vou fechar aqui, gente. Ó, tá vendo? Ó. Como é que fica bem escuro? Abre aí, para o pessoal ver. Então, isso aqui, gente, é esse envelopamento. Você que sai e compra isso aqui na Shopee. Isso aqui coloca com água, gente. Uma espátula, você molha o vidro. Não tem segredo nenhum. A gente pagamos para colocar. Mas, vizinhos aqui... Depois aí a gente foi descobrir, né? É, vizinhos aqui comprou e colocou e sai muito mais barato. Então, vamos lá. Aqui a gente colocou o nosso também. Fizemos o nosso blackout. Porque o Max tem, gente, tem a... Tá vendo aqui, ó. Toque de claridade para dormir. Ele é 100% blackout, tá vendo? Você bota na luz, ó. Não passa nada. E lembrando, gente, que esse blackout nosso aqui, ele é de pano, tá? Isso aí. Ele pode ir na máquina para lavar. Você pode retirar ele para lavar. Não é de plástico, não, tá? Porque aqueles que vêm de plástico, aquilo... Imagina o calor desses aqui. Aquilo absorve um calor e o ambiente que já é quente fica mais quente ainda. E se fica pegando sol naqueles de plástico, gente, racha tudo, né? Racha, ele fica todo morado. E aquece o ambiente para caramba. Isso aí. Então tenta sempre colocar um blackout de tecido. De tecido. E um banco de tecido, ó, não acontece isso, tá? Pode pegar sol que está aqui intacto. Isso aí. Ó, fizemos duas costinas na Suzeco. Primeiro foi essa aqui cinza. Essa aqui é... O material dela é o... Ó, Mestre, então... Ó, o material dessa costina aqui chama-se voal suíço. É um tecido... Deixa eu trazer aqui para dentro para mostrar melhor para vocês. É um tecido... Olha, eu não sei explicar, tá vendo? Mas ele é tudo vazadinho. Tá vendo assim, ó? Mas tipo assim, às vezes a gente quer... A gente ligou a ar aqui do quarto aqui e deixa a janela aberta assim e só fecha ele. E o ar, o quarto continua gelado, gente. Parece que não sai para fora o ar. E tipo assim, se você estiver ventando, não passa para dentro do nosso quarto a ventilação de fora. Então eu acho que ele dá tipo uma... Uma protegida, né? Uma protegida, né? Faz tipo uma barreira. É, a gente usa muito o ar-condicionado com ele todo fechado, tá vendo? E fica muito bonitinho. Então, ó... Ó, essa parte aqui da gente aqui, gente, ela tem 3,20 de largura e 2,50 de altura. Que nossa... Essa costina, ela vai até o teto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela vai até lá o teto, tá vendo? É um trilho suíço chamado Max, que tem a parte da frente da costina e a de trás é do blackout, que é isso aqui. Então, ó, essa costina aqui para a gente, tá vendo? Ela completa do jeito que está aqui. Ah, e ela também tem aquele espaçador. O espaçador é esse... Essa cordinha aqui, ó. É um tipo uma cordinha que fica lá dentro, né? Essa aqui não, essa aqui é do led. É, é do dois, é. É uma cordinha que está lá dentro. Está aqui, na costina aqui. Ela faz isso aqui, gente. Ela mantém tudo espaçado. Você puxa assim a cortina e ela fica sempre com essas ondinhas aqui, tá vendo assim? Fica sempre arrumadinha. Então você não precisa estar arrumando. Puxou, já vai ficar arrumadinho. Esse led aqui, gente, aquele do Natal ainda que a gente não tirou, que eu ia dar trabalho. Eu falei, deixa isso aí mesmo para... Como eu vou usar. Aí está ali. Então, com esse limitador, essa costina a gente pagou 1.300 reais. E ela completa, eu sei que está aqui. Lembrando que está com o voal da frente, mas com... O blackout. É completa. Completa. Agora, se você resolver, gente, se vocês quiserem economizar, colocar só esse... Esse material aqui na janela, e fazer só o voal, você já economiza. Já economiza, porque... Só porque é um desconto, tá? É, porque o blackout também está bem caro. E esse limitador também, para manter essa costina assim, arrumadinha, encarece bastante. Então, vai depender do que você quer. Do seu orçamento, de quanto você tiver para gastar. Isso aí. Mas vale o investimento. Vale o investimento. Não tem coisa melhor, gente. Porque fica assim, bonitinho, nada que adianta no chão, está vendo? E ainda, na beirada dela, gente, ela tem essa... Essa bainha. Essa bainha mais grossa aqui, olha. Essa bainha mais grossa aqui, para... Para ajudar a pesar a cortina, e manter arrumada, olha. E outra coisa, essa costinha que é bom, esse material aqui é bom, que não precisa passar. Está vendo aqui? A gente lavando ele, olha. Está algumas partes aqui, não muito passadinha, mas está vendo o resto assim, olha. Está ótimo. Não passamos ela, entendeu? Olha, está assim, bem bonitinho. Diferente desse aqui, olha. Esse aqui, é outra que a gente fez também, depois. É, a gente fez depois, tá? Essa aqui é branquinha, essa aqui é o tecido, é gás e de linho. É um tecido mais caro, ele é bem mais molinho também, bem mais maleável. Mas, olha, o material é muito gostoso, tá, gente? É gostosinho, mas isso aqui é uma rota para cacete. Até que isso aqui, a gente lavou, olha. Não passou, não. Está aqui, dá para passar. Então, olha, fizemos também para o quarto de casal, para a sala e para o quarto de hóspede. Só está ali. Tudo aqui, está vendo? Tudo nomeado aqui já, assim, olha. Para não se perder. Falta só passar, mas está lavadinho. Então, olha, essa cortina aqui, o jeito que está aqui, olha, R$ 1.300, tá, minha gente? Lembrando que tem como deixar mais barato se você não colocar o blackout, não colocar esse limitador, fica um preço mais acessível. Vamos lá para a sala agora. Olha, meu irmão, isso aqui é no quarto da sala, a gente está na nossa sala, na nossa sala aqui, né? Aqui é a nossa mesa de jantar. Para quem não conhece, né? Está chegando agora já, se inscreva no canal também. Isso aí, gente. Segue like bafônico aí. Olha, e a janela aqui dos apartamentos da BMW, ela é assim, olha. Vou abrir para a gente mostrar aí. Essa janela aqui parece uma porta grandona. Está vendo assim, olha? Está vendo? Ela vai do chão até o teto, a parte de baixo não abre. Isso aí, a parte de baixo não abre. Essa aqui é fixa, tá? Só abre a janela e ainda abre de dois lados, tá? De dois lados, é. Aí fizemos o mesmo processo lá do quarto, porque a gente fez isso aqui antes de comprar a costina, né? Até que se fosse hoje em dia, nem só... A gente não teria feito, né? Um blackout, no caso. Não teria economizado, em dinheiro aqui, não teria colocado aqui na sala, né? Pois é. Aí colocamos esse envelopamento também, ó, tanto embaixo, tanto embaixo quanto em cima e colocamos a costina. Essa costina aqui da sala completa também, menos queima lá do quarto, lá, com o espaçador. Fecha a costina para o pessoal ver como é que é, ativando o espaçador. Ó, está vendo? Você puxa ela e... Ela está bem rolada ali atrás, né? Ó, você puxou, ela está vendo? Ela fica toda arrumadinha, toda com essas mundinhas bonitinhas. Isso é o espaçador, chamado limitador. Olha, isso é assim, bonitinho. Isso encarece mais, entendeu? Mais fica assim, ó. E aqui também, gente, ó. Temos também o blackout, tá? Tem tecido também. Tem tecido também. Pode ir na máquina para lavar. E, tipo assim, o mesmo tecido também lá do quarto, que é aquele... É... Valdilinho, né? Cinza. Tipo assim, esse que a gente comprou foi o primeiro, ó. Esse é o... É, esse é o suíço, Marcos. Então, o outro é gás de linho. É, linho. Então, essa aqui é da sala. Então, nessa aqui, a gente pagou 780 reais, gente. Completo. Isso aí que está aí. Lembrando também que fizemos a branca também que para a sala. Ficou a coisa mais linda também. Então, ó. Vale super a pena mostrar para vocês aqui como é que fica o caimento, ó. Filho, para! Quando é uma colchina submedida, tá vendo? Não fica caída no chão, é... Tipo assim, aquele leve beijo no chão, tá vendo? Mais, tá vendo? Não fica espaçada. Lembrando também, gente, com o mesmo... Com o mesmo acabamento. Com o mesmo acabamento. Com a mesma bainha para pesar ela e tal. Para ficar mais pesado, tá vendo? E o blackout também aqui é tecido, gente, ó. Sim. Maravilhoso. E tipo assim, ó. Olha como é que muda bastante. Você fechou? Muda bastante, né? Então, esse aqui foi em 780. Agora vamos para o quarto de hóspede. Olha, gente. Aqui no quarto de hóspede, para quem não conhece também, aqui, ó. Esse aqui é o quarto de hóspede, tudo bonitinho, tá vendo? Aqui, ó. Quartinho pequenininho também, ó. Duas camas. E também fizemos as cortinas submedidas. Aqui, gente, a gente colocou esse painel aqui. É uma cabeceira, né? Uma cabeceira, isso. Mas fizemos a cortina normalmente. Ela passa lá por trás do painel. Tá vendo aqui, ó? Aqui deixamos um... Eita! O quadro caiu ali, ó. Ventando. Aqui tá ventando. Gente, tá bom. Tem que prender esse quadro, gente. Vai acabar estragando. É. Como é que eu prendo esse quadro aí, minha gente? Para de cair. Porque ventou. Aqui esse quadro não para no lugar. Porque vai acabar quebrando. Então, pequeno, para. Pois é. Aí, voltando aqui. Aqui deixamos, tipo assim. Fizemos tipo uma caixinha aqui, ó. Deixamos um espaço de... Se não me engano, 15 centímetros aqui para poder passar a cortina. Mas ela... Tá vendo aqui, ó? Ela é toda completa, tá vendo? Tá com a bainha aqui. Ela vai até o chão, tá, gente? Caso a gente vai se mudar, né? A gente pode levar e colocar no quarto. Já reemprojeita a cortina. Então, essa aqui, ela tem... Essa aqui tem a medida de 2,50. Essa prenda aqui tem 2,50. E também altura de 2,50 também. Então, lembrando que ela vai até o teto também, ó. Mesmo esquema da sala e do quarto. Com o sistema Wave, que é esse sistema aqui, ó. Tá vendo? Se fechou, arrumadinho. Vai. Tipo assim, ó. Esse trilho é maravilhoso, ó. A cortina não agarra. Corre que é uma maravilha. E nessa cortina aqui, a gente pagamos mil reais. O jeito que tá aqui, completo. Com o blackout tecido, com a cortina, com o Wave lá, que é o espaçador. Com o trilho... Com o trilho Max. Tem vários tipos de trilho lá na loja. Lá você escolhe o que é emenda pra você. Aqui escolhemos esse aqui pra ficar... Ficou melhor pra gente que ir. Vai até o teto. Porque a gente queria que ficasse escondido, tá, pessoal? Aí a gente escolheu esse. Mas também tem aqueles outros, né? Que tem o varão, entendeu? Que sai mais em conta. Que eles fazem também. Se a pessoa quiser baratear também. Isso aí. A gente também fez um cortineiro iluminado aqui, né? Porque tá claro, vai nem aparecer, mas... E nem aparece. Não aparece, tá claro. Mas tá vendo, esse cortineiro daí, ele acende. Então a gente queria tudo embutido assim. Então, ó, vale super a pena. É um tecido muito bom também. Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. E outra coisa, gente. Privacidade, apartamento aqui. Tivemos casos aqui bafônicos aí de reclamação, de multa. E a multa aqui, tipo assim, acho que a pessoa passou pelada na janela. Porque é assim, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui é assim, mas eu vou mostrar. Ali, ó. Ali é um outro apartamento de frente pro ócito. Então, tipo assim, ó. E aí, logo de frente aqui, ó. Tá o banheiro. Então, passou pelado, minha amiga. Você vai tomar banho, gente. Vai tomar banho. Quem tá de frente, se tiver alguém na frente aqui, ó. Abre a gente, pra mostrar melhor pro pessoal. Se tiver aberto, gente. Vai ver. Vai te ver cagando. Aí você outra parte pra cá. Você vai tá vendo? Isso, tá vendo aqui, ó. Vai te ver. Olha, tá vendo, ó. Lá eu tenho outras. Deixa eu mostrar aí melhor. Nossa. Tá tão calor aqui, gente. Só tá aqui também. Aqui, melhorou, ó. Tá vendo? Outra janela de frente. Então, quem tá, tiver ali, você lá, vê tudinho. Então, isso aqui tá dando muito problema aqui, né? Vocês que viram outras pessoas peladas. Aí reclamou, chegou, multa. Se o que lá tem vizinho que fica de olho na casa dos outros. Então, aqui... É, porque tem vizinho, gente. Tem noção que... Se debruça na janela pra ficar olhando pro outro, né? Aqui a gente usa da seguinte forma, gente. Aqui em casa, aqui, ó. A gente tira o blackout, tá vendo? Encosta o blackout no cantinho. Só deixa o voal. Só deixa o voal, tá vendo? Entra a claridade de quem necessita aqui. A gente consegue ver lá fora. Mas quem tá lá fora não vê aqui dentro, não. Entendeu? Por causa do voal. A gente vê direitinho lá. A iluminação entra onde a gente pode vir pelado. Passar pro quarto pelado. Então, aqui em casa fica sempre assim. Sempre assim, né? Na parte da manhã, sempre com esse voal, tá vendo? Tanto quarto ali. Deixa mais aberto aqui o do quarto de hospital, porque a gente quase não usa esse quarto pra nada. Esse quarto aqui fica... É o quarto que a gente não usa. Fica aqui só quando vem alguma visita pra cá, então fica mais aberto. Mas assim, faz tudo difícil você ter uma proteção. Pra você ter sua privacidade, né? Evitar... Receber no TVB... Eu acho que, na minha opinião, é errado quem tá na janela olhando pro apartamento dos outros. Eu acho assim. Tipo, se a pessoa tá dentro da casa dela, se quiser ficar pelada, o problema é dela. Eu não vou ter que ficar debruçado na janela olhando pra casa dos outros. É. Mas se você puder evitar... Tá olhando porque tá gostando do que tá vendo, né? Pois é. Se você puder evitar colocar um voalzinho assim, é melhor pra você. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Tentamos aqui tirar toda a dívida de vocês. Mostramos os valores de tudo. Onde fizemos, entendeu? Você também pode tentar fazer com a costureira. Ver uma costureira, né? Pra comprar o tecido, fazer direitinho. Mas assim, gente, não sai a mesma coisa que você fizer planejado. É porque aí é uma loja especializada nisso, né? Vai trabalhar. Nossa Senhora trabalha com... Pô, na Senhora você monta a sua casa todinha. Eles trabalham do vinílico ao papel de parede. Cortina, então... Ah, se você puder investir, amigo, é um pouco caro. Sim, mas olha só. Vale o investimento. Pega essas dicas que a gente deu aqui pra vocês, tá, pessoal? Aproveita, assim, você quer economizar um pouco. Já não põe o blackout. Você só quer uma cortina, já pega o material da cortina um pouquinho mais fechada, mais tampada. Se você não quer investir no blackout, entendeu? E tenta sempre optar por cores mais neutras, gente, tá? Assim, um cinza, um beige, um clarinho, uma arinha. Um branco. Um branco. Porque apartamento pequeno, cores claras, deixa ele maior. Porque tá com essa cortina cinza. Porque eu adoro cinza, né? Mas se colocar a branca aqui, nossa, fica, parece que ficou maior o apartamento, né? Então, a gente vai até gostar das dicas da gente aí. Lembrando, se for colocar o envelopamento nas janelas, não é necessário colocar, fazer o blackout, né? E sempre optar por blackout de tecido, gente. Porque aquele de plástico, aquilo deixa o apartamento muito quente. Estou falando isso porque a gente tinha. A nossa primeira cortina era assim, né? Isso, o lado da outra casa, gente, era de plástico. Então, nossa, gente. Quando a gente trouxe pra cá, nossa, aqui pega muito sol, aqui é bem quente. Então, ficava muito quente. Hoje em dia, aqui é bem mais fresquinho e o responsável era aquela cortina. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo, gente. Deixa o like aí, né? Isso aí. Qualquer dúvida, comente aqui. Segue lá no Instagram pra gente, pra conversar lá, vai ter papo, essas coisas. Isso aí, tirar dúvidas de vocês. Segue a gente no Instagram também, que vai estar passando aqui na telinha. Vamos deixar aqui também o Instagram aqui do nosso filhote, tá? Xumbi, que as um tá aí já parado aí. Vai na rua? Vou ouvir o meu filho. Vai na rua, bicho. Porque lá a gente mostra o dia a dia dele também, as fotinhas dele, né, filho? Isso aqui é abusado. Tu é abusado, hein? Quem tá perturbando? Tu é abusado, cara. Tu é muito abusado, hein, cara? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Que? Que? Pega, filho. Então tá, minha gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Tchau.